E como nos velhos tempos do Bom Rádio, farei um lançamento musical. Bem, David Byrne e o Tolkien Hedges é uma bela referência pra mim, porque eu assisti um filme chamado Histórias Reais, True Stories, que é a história de um cara, o mesmo cara que faz o Fred Flintstone, aí ele vive numa cidade pequena, procura do amor, vai numa cumeira americana, enfim, é uma história maravilhosa e tem um disco impecável, que eu até utilizo muito de trilha nos meus programas. E David Byrne e Tolkien Hedges é a referência também de Flávia Bittencourt, minha querida amiga, lindíssima Flávia. Flávia, obrigado pela gentileza de sempre. Tô com saudade de você, meu mozão, você tem que vir aqui um dia. E assim, a Flávia lançou essa releitura aí de uma canção, tem uma alusão, uma referência. Eu vou ouvir direito, ainda não ouvi completamente, mas tem inclusive um clipe que tá aí nas redes sociais da Flávia Bittencourt, que você pode conferir, beleza? Então vamos tocar aqui a música Burning... Como é que é o nome? É um clássico. Vamos tocar aqui na programação da Rádio Guará, essa música nova da Flávia Bittencourt que tá fazendo sucesso em todo o Brasil, a Flavinha sempre foi uma referência maranhense das festas e tal. E, pô, a Flavinha merece todos os louros, né? Pô, dessa repercussão que ela dá sempre à cultura do Maranhão e também à produção dela, que é contemporânea, absolutamente vanguardista. É Burning Down... Burning Down The House? É essa o nome da música? Burning Down The House, aqui na programação. E essa é em inglês, seis e meio, hein? Bem meu, bem meu! Beijo, Flavinha, sua música é maravilhosa. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!